Eu não vou nem falar, deixa pra você que você... Não, eu já falei demais. As duas tem que falar agora. Essa... Essas duas, vamos lá. Eu acho que ela é uma kenga. Não, é vermelha. Ela é kenga. Ela é salsa. Ela é oportunista. Ela é maloqueira. Ela é maloqueira. Eu nunca vi uma advogada falar tão mal quanto essa mulher. Fala a sua boca, Luana. Luana, deixa eu falar. Pode ficar tranquila, Júlia. Agora, Luana, acaba com ela pra baixo de cachorro. É assim. Quando o menino lá morreu, que eu nem sabia quem era... É, eu fiquei com muita dó dela. Poxa, descobri ser muito traída. Tudo aquilo. Fiquei com muita dó dela. Só que passando o tempo, ela disse que não. Ela jura que ela tá estourada do jeito que ela tá estourada, que foi... Não, gente. Foi por causa da morte dela? Eu acho que foi por causa da morte dele. Eu nem sabia quem era ela, muito menos quem era ele. Só fiquei sabendo depois de tudo o que aconteceu. E aí, ela vem dessas polêmicas aí. Ela não é cantora. Ela não é, gente. Pelo amor de Deus. Tem cantor muito bom no Brasil que tá perdendo oportunidade porque não tem dinheiro. Exato. Não tem dinheiro e os caras cantam bem. Ela não é cantora. Colocaram muito grave na voz dela. Não é cantora e nem DJ, né? Nem DJ. Ela é advogada. Nem sei... É criminalista, né? Criminalista. Mas não é DJ e não é cantora. Para. Para de colocar ela lá em cima, pagar 400 pau no show dela, tá? Que ela não canta. Tem muitos cantores aqui no Brasil que cantam muito. Muito. Não tem condições. Inclusive, o MC Ariel lá ficou com raiva dela e com razão, né? O cara já tá na estrada há mau tempo. A menina chegou ontem e já quer se sentar na janelinha. Ela mostra quem ela é. Que nem as pessoas falam. Você vê 5% de mim nos meus stories. Você vê o que eu quero que mostrem. Mostraram que o pessoal tava indo lá na casa dela quando ela se mudou. Só que mostraram o outro lado dela. Que eu vi no TikTok. O pessoal lá na porta dela e ela passou direto e falou, não, vou tirar foto com ninguém que eu tô atrasada. Poxa, a pessoa tá ali. Já tá ali. Já deu atenção. O problema é dela. Não, mas pera aí. Se falou a primeira... Não! Mas pera aí. Não fala desse jeito. Seja educada. Ela não foi educada. O pessoal que fica na porta da casa dela? Eu já escutei boatos. Que é tudo pago. Sério? É. Aposto que é. Eu escutei boatos que o Hariel falou que ela não era ninguém, que ela não tinha fã. E no outro dia começou a aparecer gente na porta da casa dela. É, com placa. Gente fazendo tatuagem. Exatamente. O que é isso? Eu nunca vi ninguém ficar famosa porque foi traída. Ela ficou. Ia fazer essa música e falar que daria tudo pra ele voltar? Tudo bem. Ela pode ter amado ele. Não, ela pode ter amado. Ninguém sabe do sentimento das pessoas. Mas eu fiquei com muita dó dela no começo. Eu acho, eu acho. É a minha opinião. Internet, pelo amor de Deus. Cada um tem a sua. Pra mim ela não é cantora nem DJ. Ela tá na função errada. Ela canta péssima. A música dela é horrível. E as pessoas, nossa, é legal, é legal. Não é. É o que eu acho. Não é mesmo. Não é mesmo. É ruim. A música dela é ruim. Não é. Ela cantando é pior ainda. E eu só conheci ela depois que o cara morreu. E não adianta ela falar que tá lá por mérito dela. Porque se o cara não tivesse morrido. Ela não tava onde ela tá hoje. Ela não tava onde ela tá hoje. Então ela tem que falar realmente. Isso foi a mídia que fez ela ser. Foi a mídia. Foi a mídia. Ela foi fazer um futebol essa semana aí. Lá, beneficente lá, tudo bem. Ela foi cantar a música dela ao vivo. Gente, pelo amor de Deus. Passou vergonha. Ela passou vergonha. O David Brasil que tava com ela não sabe nem cantar a música dela. Aí ele foi e disfarçou. Só sei cantar inglês. Gente, para. Para. Tem muito cantor no Brasil que canta de verdade. Fica dando ibope pra quem não merece. E ela não canta. Para. Mas tem dinheiro. Vai empresariar alguém, caralho. Isso. Né? Mas não. Não, mas agora já tem show dela vendido. O Kevin, eu conheci o Kevin. Eu não sabia quem era ele. Eu conheci, já convivi com o Kevin. Não era amigo, amigo, amigo. Mas ele frequentava nossa casa de, que a gente tinha uma casa de show. E ele frequentava muito lá. Então a gente tinha uma convivência. De colega. Uhum. Eu já acompanhava ela, porque ele começou a namorar com ela, seguia ela por ser advogada e tal. Quando o Kevin morreu, eu falei, mano, essa mulher vai até o último pra descobrir tudo. Pra descobrir tudo. E, mano, ela não foi. Ela parou no meio do estudo. Ela parou. Arquivaram o processo e ela ficou calada. Ela não falou nada. Ela não quer mais saber. E ela é uma mulher muito inteligente. Ela é. Muito inteligente. Tem coisas aí, tem coisas que a mídia tá meio que... É. Pra mim, tem. Se a Deolane ver isso, vai ter barraco. Gente. Pode ter, ué. Pode ter barraco. A gente tá aqui. A gente tá aqui pra falar. Esse é outro defeito dela. Ela não aceita críticas. Gente, pelo amor de Deus. Se você tá no meio disso, você vai receber elogios e vai receber críticas. Com certeza. Entendeu? Manda ela lá em casa. Quando o 3 tapa na cara dela também. É que nem eu falo pra Júlia. Quando você tá nesse meio, você recebe tanto elogio. Quanto que? Você tem que saber lidar com os dois. Você decidiu ser influencer, né? Você tem que saber lidar. Mas você tá falando, sou eu, não é você. Gente, deixando bem claro. Essa é a minha opinião e não da Júlia. Porque ela falou... Exato, exato. É a minha opinião. Quem tá falando sou eu, Cris Lane. Exatamente. Não é elas. Juliana é outra coisa. É a minha opinião e é o que eu penso. Ali, a produção, ó. Da mesa pra trás é um outro pensamento. É outro pensamento. Nós estamos falando o nosso. Eu não posso. Eu vou falar bem a real pra vocês. Eu considerava a Delany... Quando o Kevin faleceu, eu tive muita dó dela. E eu nunca soltei isso pra ninguém. Eu vou soltar aqui agora. Eita. Eu acho que ela não precisa de dinheiro. Tá? Eu acho que ela não precisa. E eu acho que ela pode dar oportunidade, sim, pra várias pessoas crescerem. Com certeza. E o filho dela veio aqui. Ajudou muito a gente. Sim. Não posso negar isso. O Juliard. Ajudou muito. O Jader também veio aqui. O Jader veio? Veio. E eles falaram pra mim, Rafa, eu vou trazer a doutora aqui. E o Juliard falou, Rafa, eu vou trazer minha mãe aqui. E não é só pelo motivo de trazer, não. Mas ela me pediu uma coisa que eu achei desnecessário. Exorbitante, né? Ela falou que ela queria 70 mil reais pra vir aqui sentar numa mesa e dar uma entrevista. 70 mil. 70 mil. Eu acho que é o trampo dela. Tá? Não sou contra, assim, não tenho condições de pagar. Se eu tivesse também, não pagaria. Porque ela não precisa desse dinheiro pra viver. Claro que não. Eu acho que ela ganharia meu respeito se ela falasse assim pra mim. Ó, faz o seguinte. Junta 100 cestas básicas. Que eu vou lá. E doa numa comunidade. Exato. Que eu vou. Ela ia ganhar meu respeito até a morte dela. Com certeza. Até o fim da minha vida eu ia respeitar essa mulher. Agora, me cobrar 70 mil reais pra sentar o cu na porra da cadeira aqui e ficar duas horas. Oportunista, né? Não. Rafa, quem tem sempre quer mais. Exato. Quem tem sempre quer mais. Eu falo. Gastar 5 milhões numa festa de aniversário. Fazer 3 alas de pessoas que é nós. Pessoas que não é ninguém. Influencer digital estourado e famosos. Que um não pode ter contato com o outro. Pode. Se liga. Pra que faz então? Se liga. Exatamente. Por que não fez 3 festas então? Exatamente. Ou fez só pra famoso. Exato. Escolhe o público. Fechado só pra eles. Né? Fiquei sabendo esses dias também que tava vendendo ingresso pra entrar no aniversário dela. 300 reais. Não sei se é verdade. Isso é o que eu fiquei sabendo. Eu não sei. Ah, mas ela tá vendendo já show aí. Não posso. Mas é o que eu penso. Eu acho que ela não é cantora nem DJ. Ela tá na função errada. Como advogada. Como advogada, ela é foda. Ela é. Pelo menos o que mostrava. Ela é. É que era uma mulher, mano. O que ela mostrava. Tô chegando no DP. Hoje tem treta. Tô chegando pra soltar e presta de mim. E ela fazia. Mano, como advogada, a mulher é foda. Ela é. Isso a gente não pode negar. O que ela mostrava é uma excelente advogada. É o jeito que ela fala, meu. Muito maloqueira. Mas ela convive com pessoas. Ela é criminalista. Ela consegue diferenciar isso, né? Falar com o juiz. Falar com uma... Sim, o advogado tem que saber falar. Ela não vai chegar no juiz e falar desse jeito. Mas essa é a minha opinião. É o que eu penso. Não é o que a Juliana pensa. E eu não vou mentir pra agradar ninguém. Lógico. Tá? E é o que eu penso. Ela não sabe cantar. Ela não sabe cantar e não sabe ser DJ. Foram no show dela lá e pagaram muito caro. Falaram que o show de DJ dela tá de 150 a 250 mil reais. Nem DJ Maboro ganha isso, né? Nem o Alok, eu acho. Nem o Alok. O Alok não é. Nem o Alok. Tanto é que soltaram aí também. Não tenho provas. Eu falo o que eu sei. Você está ouvindo. Que ela falou pro... Ela fez um stories, mas não tem esses stories. Não sei. Eu vou até tentar procurar depois pra deixar aqui. Que ela for pro Alok. Se prepara, DJ Alok. Que a mãe tá chegando. Você também ficou sabendo? Eu também fiquei sabendo. O Alok é mundial, mano. O cara é muito bom. O cara é muito real. O cara é muito bom. Daí você vê um ser humano que compara uma mulher dessa com a Alok. Tem merda na cabeça. Mas ele também pode ter sido na zoeira, né? Que nem essa... Ele não foi na zoeira porque ele nem respondeu, Truto. Ah, porque pra ele... Ele não vai perder o tempo dele, né? O cara é outro nível. Mano, esse negócio de ostentar o jeito que ela ostenta. Ostenta demais. Mano, ela tem 13 milhões de seguidores. Eu te garanto. Mano, eu tenho quase certeza do que eu tô falando. Eu tenho 99% de certeza. Que nem 0,1% dos seguidores dela tem as condições que ela tem. Rafa, me fala uma coisa. Ela... Eu não sei do... Que nem eu falei pra Tati. Eu não sei do sentimento dela pelo Kevin. Mas se ela até hoje diz que ama tanto o cara, por que ela não abriu uma ONG com o nome dele? Pra ajudar as pessoas. Abre lá uma ONG, nome do Kevin, só pra ajudar quem precisa. Ajudar o pessoal da periferia da Zona Norte que ele era, né? Pra ajudar quem precisa. Como era o bairro dele lá? Vila Ed. Vila Ed? É, Vila Ed. Então, muita gente precisa. Faz uma... Ama, 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 ama. Levanta os MC. Levanta todo mundo. Faz um show pra eles. Não, vamos fazer um show pras pessoas de lá daquele bairro. Vamos ajudar quem precisa. Não. Tá errado. Ela só quer ganhar, 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 ganhar. Tá errado. Você viu a mansão que ela comprou agora? Eu vi. Não, ela alugou. Ela alugou. Ela alugou. Até ficar pronta dela? É. E é bom, claro, gente. Tem 11 banheiro. Se eu fosse lá de raiva, ia cagar nos 11. Não, lá eu ia deixar a Ana cagar. É. Ai, nada. Não, lá eu ia deixar você cagar, Ana. Gente, eu vi os 11, Ana. Só de raiva. Eu vi os 11 banheiro. Ela ia ter que chamar o Jader pra desentupir todos. 11 banheiro, mano. E eu te falo, a fama que ela teve, pode ser que a maior não tenha mais. Eu falei pra trás. É muito meteórico isso, né? Sim. Isso era agora daqui a pouco. Não que a gente tá julgando. Não, não. A gente sabe que isso acontece. Sim. A humildade, acima de tudo, né? Com certeza. E pra mim, ela perdeu um pouco da essência. Assim, eu era fã dela, fã mesmo. A humildade não chega em lugar nenhum. E eu falo, ah, mas você tá falando isso porque você não tem dinheiro pra pagar ela pra sentar aí. Não é isso não. É porque realmente ela não precisa daquele dinheiro. Não. E se ela falasse que ela precisaria de 100 cesta básica, eu ia correr atrás. Certeza. Eu também não tenho condição de comprar 100 cesta básica. Mas eu ia falar com os patrocinadores, ô, ajuda aí. Ô, ajuda aí. Ajuda aí. Com certeza. E eu ia tá fazendo bem. Ela ia tá fazendo bem, né? E a gente também. Cara, se as pessoas soubessem como é bom você ajudar o próximo, é muito bom. Sentimento que a gente, pelo menos comigo, né? Eu já tive experiências, assim, lá no meu trabalho. A menina perdeu tudo na casa dela numa enchente. Eu reuni a minha equipe inteira. Falei, não pode ficar assim. Vamos fazer alguma coisa. A menina não sabia de nada. Assim, a Unimed inteira se mobilizou. Doaram móveis, doaram roupa. A menina só ficou sabendo quando os carros da Unimed chegou lá na casa da menina. Um sentimento de, sabe, assim, de felicidade de poder ajudar o próximo. Meu primeiro, décimo, terceiro eu fui roubada lá e o pessoal se juntou e pagou meu décimo. Eu fui roubada. Dentro da minha casa, ladrão entrou. Meu primeiro décimo, suor do ano inteiro. E aí todo mundo se juntou e me devolveu o dinheiro, assim, no meu décimo. A gente não sabe, assim, o valor de ajudar o próximo. A sensação que é maravilhosa você ajudar quem realmente precisa, né? É o que eu falo. Hoje a gente, graças a Deus, não precisa, né? Mas vai que amanhã a gente precisa. Sim. Em algum momento da vida alguém vai precisar de você. Você vai precisar de alguém. Você pode ser a pessoa mais estourada, mais rica, mais milionária. Você sempre vai depender de alguém. Sempre. Então pega a visão, nunca pisa em ninguém, família. Porque o mundo dá voltas. O mundo é uma roda gigante, né? Que a gente fala muito aqui, né, Barba? Às vezes você tá lá em cima, às vezes tá no meio, às vezes tá lá embaixo. Às vezes ela para lá embaixo. Às vezes ela para no comecinho. E assim é a vida. A gente nunca sabe. O dinheiro não é tudo na vida das pessoas, né? Não pode ser tudo na vida das pessoas. Mas convompe muita gente. É. Aqui também o PK Nascimento mandou. O hype passa. Com certeza tudo passa na vida, né? Com certeza. É a fama, é o hype, é o conhecimento, é tudo. O dinheiro acaba dependendo da pessoa. É, ela podia ter pelo menos ajudado a mãe do Kevin, né? É isso que eu ia falar. Uma casa para ela, né? Eu lembro que lá no começo tinha uma rifa do carro dele para comprar a casa da mãe do Kevin. Alguns MCs divulgaram, depois não deu certo. Ela poderia ter ajudado. Ela nem tem mais contato com a mãe do Kevin. Não, acho que perderam. Perderam. Mas ela podia ter ajudado. Eu lembro que a mãe do Kevin fez uma feijoada também para arrecadar fios. É isso, para arrecadar dinheiro. Ela jogou na mídia que a mulher devia 500 mil para ela. Precisava jogar? Não precisava. O que você viu para essa mulher hoje? Nada. E ela jogou na... Mas assim eu falo, ela não... Antes de estar com o Kevin, ela já tinha dinheiro. Já. Ela já tinha. Ela fala para todo mundo. Não, mas ela já tinha sim. Sim, porque ela... Ela tinha um carro bom. Exatamente. Ela tinha um carro bom. Ela mora num AP aqui atrás bom. Também não é um APzinho. É o C onde ela mora. Que eu acho que vai ser a antiga casa agora, né? É. Não sei se ela vai vender. Não sei se é dela também. Eu acredito que seja dela, sim. Mas... E tem um monte de baba-ovo atrás dela que não ganha fama. O Carlinhos Maia deu uma pulseira de diamante para essa mulher. Para quê? Ah, ele é outra polêmica. Porque eu não sei de lá. Por quê? Porque o Carlinhos Maia está em baixa. É, ele quer subir, ele quer enganar uma de alguém. Ele é o cara que mais ganha dinheiro na internet, eu acho. Não, mas peraí. Ele estava... O hype dele já caído muito mais. Eu seguia ele, parei de seguir. Exato. Ele tinha subido. Ele começou a entrar umas polêmicas, eu não sei qual. Não vou entrar em detalhes, porque eu não sei. Mas ele... O hype dele já caído. Ele fez festa na pandemia. Então, para ele aparecer, ele precisa estar andando com quem? Com alguém que está no auge. Exatamente. Então, o cara vai dar uma pulseira de diamante para uma mulher dessa? Já tem muito. Já tem muito. É, ela não precisa, caralho. Cadê ele que fala tanto lá da comunidade dele lá? Por que não pegou essa pulseira de diamante e ajudou lá? Quanto não vale uma pulseira dessa? Nem sei te falar o valor. Nem sei também. Projeição, tenta puxar aí. Para a gente, só para ver. Quanto vale a pulseira que ele deu para a doutora Adelane? É. Divide isso pela quantidade de cesta básica, pelo preço da cesta básica e vê quantas fome ele podia matar. Exatamente. Eu gosto do Whindersson Nunes, gente. Eu gosto dele. Sabe por quê? Porque você vê quantas vezes na pandemia ele puxou os humoristas lá para ajudar. Vamos ajudar todo mundo? Vamos pegar avião, apagar fogo? Vamos fazer isso e aquilo? 90 mil mais... 220 mil reais. Quanto é uma cesta básica hoje? Nem sei também. Vai colocar uma faixa de 500 conto? 500 reais, eu acho. São 440 famílias que ia receber uma cesta básica. Ia ficar feliz da China, né? É uma comunidade. Ia ficar muito feliz. Ia. Ia matar a fome de um bom tempo, tá? O Whindersson Nunes que você citou aqui agora, ele deu uma entrevista esses tempos e até pouco tempo atrás ele andava de corolla. Ele falou que só mudou porque o pessoal ficou praticando ele. Aí a assessoria, meu, não dá, não dá, não dá, não dá. Exatamente. Ele parece ser muito bom. Agora ele vai comprar uma porra. Ele só trocou de carro por dar as pessoas ficarem enchendo o saco dele porque ele é tão famoso, tem dinheiro e tá mandando de corolla. A assessoria falou, meu, não dá, tá. É que essas pessoas que vivem de fama, elas precisam mostrar status também, né? Assim, eu não julgo a doutora também por ela ostentar tanto. Mas eu acho que só esse negócio de valores que eu acho que não precisaria falar, entendeu? Puta, eu gastei 5 milhões numa festa. Tem gente que vai morrer e não vai saber o que é 5 milhões. Olha, eu acho que nem foi ela que gastou. Não, tem gente que tá morrendo de fome. Não, lógico. Isso aí foi muito, muito patrocínio. Ela não gastou nada. Ela gastou um milhão de joias. Diz ela, né? É, ela falou, um milhão. Aí, beleza. Aí pode ter sido. Mano, mas um, sabe quem é um milhão de joias só pra passar o aniversário? Não, sim. Eu tô falando assim, né? Os 5 milhões da festa... Mano, um milhão ia fazer muita coisa, cara. Ia matar a fome de muita gente. Ah, eu ia ajudar muita gente também, viu? É, por isso que eu falei pra ele aqui, né? Falei que se eu ganhasse na Mega, eu ia ficar pobre. Porque você pensa... Quando você... É que nem eu falo. Quem menos tem sempre quer ajudar. E quem mais tem quer mais. Eles não querem ajudar. Eles querem mais. É... Tchau, Deolane. Então, próximo. Acabou. Acabou? Acabou? Nossa senhora. Fala, mãe. Na Deolane, acho que ficou uns 50 minutos. A gente tava falando de humildade, né? Felizmente, a gente... Você viu o que a Marília Mendonça fez na pandemia? Ela não mandou ninguém embora. Ela vendeu o jatinho dela pra manter... Ela vendeu o jatinho particular dela pra manter todos os funcionários. E os funcionários já não eram dela. Era do Cristiano Araújo, que ela pegou quando ele morreu. Mano. Exatamente. Que visão do caralho, mano. Pegou agora cada... Eles se dividiram agora. Ai, ai, isso tá bem sério. É, e o... Eles dividiram. Dividiram a equipe. A gente se dividiram, pegou uma parte. É, porque eles já tem também uma parte. Já tem a dele. Então... Mas, mano, muito bonito o que eles fazem. E é isso que eu falo, meu. Olha, um ajudando o outro sempre, né, Bárbara? Né, tia? Pois é. Exatamente. Tem que ter a visão, né? Tem que ser assim, né? E aí você vê, né? Ela morreu com o outro jatinho, porque o dela ela vendeu pra não mandar os funcionários embora. Ah, sim. Mas eu acredito que a hora dela chegou. Quando era pra ser, né? Sim. Ela podia estar com o dela, ela podia estar no show. Quando era pra ser... Não, eu falo assim. Ela morreu com o outro. O dela ela vendeu pra poder ajudar as pessoas, né? Sim. E agora fizeram uma lei, né? Fizeram a lei. Lei Marília Mendonça? Ainda bem, né? Mano, vai se foder quem fez a lei, né? Espera morrer pra fazer uma lei? Daí coloca o nome da mulher, ela acha que tá, né? A mulher não tá nem viva pra ver isso aí. Pois é. Entendeu? Inova, né? Mas que Deus o tenha, que Deus abençoe a família, né? Ah, os familiares, o filho também, que não sabe nem o que aconteceu ainda, né? É, tão pequeno. Infelizmente que ela descanse em paz. Né, Barba? Amém. 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 Amém.